Aí moçada, pica da galáxia, fantasma, saca um franjo, lindo é ele, aí o bicho, aí o bichão, esse é a relíquia da cocheira, esse bota os diferentes, aí gurizada, maninhada cheia do fantasma, esta filha da galinha máquina, que veio do nosso amigo Lai, aqui promete, hein, aqui promete ser os diferentes. Aí gurizada, outro cruzamento, que a gente está numa expectativa enorme de ver esses bichinhos crescerem aqui para pular, filhos do cobiçado, na mãe do pé de aço, essa galinha aqui é guarda-costas, aqui promete.